Eu tava brincando aqui, mas de fato, né, pra quem tá chegando agora, nós ficamos dois dias sem o programa. Sexta-feira, eu até vim pra cá, né, deu pra chegar relativamente numa boa, no meu caminho não tinha nada, a árvore caída já depois da chuva, né, evidentemente, mas deu pra chegar tranquilo. Era uma quinta-feira depois do feriado também, São Paulo tava um pouquinho mais vazia, mas cheguei aqui e já não tinha energia elétrica. E ontem, também, a gente ficou até as 5 horas da tarde esperando pra ver o que acontecia, mas tivemos de suspender o programa por causa da energia elétrica que voltou ontem mesmo, voltou ontem à noite, mas ainda hoje, terça-feira, hoje é terça, né, isso, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quatro dias depois, né, exatamente quatro dias, foi na sexta-feira mais ou menos esse horário aqui, ainda tem 100 mil imóveis sem energia elétrica em São Paulo. O Megali, conta o que aconteceu exatamente com você, você mora em Zona Oeste, não é isso? Zona Oeste, no mundo da Zona Sul, as regiões mais afetadas em São Paulo. No outro da Lapa, eu até fui feliz, eu até fui um dos paulistanos de sorte que apenas virou a energia piscar. Agora, eu tô morando nessa casa faz três meses, foi a primeira vez que acabou a energia. Era um negócio até admirável, né, que eu tô acostumado a morar em lugares em que chove, você já tá arriscado, já coloca ali a lanterna pra carregar na tomada, porque você sabe que a chance de acabar a energia é boa. Essa casa não tava rolando, e acabou, puf, caiu, tudo bem, parecia uma coisa natural, porque era uma chuva muito forte mesmo, ventou bastante, e voltou muito rapidamente. Até falei, olha que sistema excelente, até brinquei assim, obrigado, Enel, mal sabia. Só que esse problema da falta de luz, no dia seguinte, levou a uma interrupção de fornecimento de água, né, em vários bairros. Sim. E aí foi o caso do meu, eu fiquei coisa de 24 horas sem água, o que parece pouco. Mas a energia já tinha voltado. A energia já tinha voltado. O que parece pouco, mas, e é pouco, né, comparado com o martírio que as pessoas estão vivendo, mas incomoda, né, com dois filhos. Naquele dia tinha duas amiguinhas da minha filha mais velha em casa, então, você esquece, né, você vai lá, vamos pedir comida pra não ter que lavar nada, mas prato. Sim. Você vai comer aonde, você não vai comer com a mão. Então é um transtorno terrível, cara, mas nada comparado com aquilo que os nossos ouvintes viveram. Eu nunca vi tanta mensagem, de verdade, faz 18 anos que, 18 nada, 23 anos que eu faço rádio, eu nunca tinha visto tanta mensagem chegando ao mesmo tempo, reclamando do mesmo serviço. Que no final das contas, o problema do fornecimento de água também era decorrente da falta de luz. E aí a gente vai chegar, enfim, acho que a gente tem muito a conversar aqui sobre o papel da Enel, a relação da Enel com a cidade e a maneira como a gente tem que rever, né, esse contrato que foi feito com essa empresa que tá há cinco anos e não trouxe nenhum alívio pra gente. Pelo contrário, a situação me parece que piorou em relação ao Eletropaulo. Ou piorou ou continuou tão ruim quanto, né, Rafa? A gente deu uma época em que a gente fazia produção, né, eu tenho a impressão que a assessora de imprensa que a gente mais conhecia era a assessora da Eletropaulo. Sim. Porque a gente falava o tempo todo com ela, reclamação atrás de reclamação. Agora, eu entrevistei ontem um diretor da Enel pra saber o que ele tinha pra dizer à população, enfim, era um cara muito hábil nas palavras, dá pra ver que o cara fez ali um media training, um tecnocrata. Estava pronto ali pra defender a empresa e o sistema e a tecnologia usada e os investimentos e coisa e tal. Eu perguntei pra ele, falei, ó, se eu tô descrevendo aí uma empresa exemplar, que tá fazendo tudo da maneira mais correta possível, e o que eu tô vendo é uma cidade entregue, sem energia elétrica, sem poder tomar banho, sem poder trabalhar com prejuízos horrorosos no comércio, na indústria, do cidadão indústria. E essas pessoas estão mentindo? Elas estão sendo injustas com você? Aí, o que ele dizia era a questão do evento extremo, evento climático extremo. Foi um evento como nunca se viu, de fato foi um vento muito forte mesmo. Mas durou, Rafa, 40 minutos. Foram 40 minutos, foi uma chuva muito forte, mas que durou 40 minutos. Nova Iorque foi atingida por um furacão um dia desses lá. O metrô virou piscina. O metrô virou piscina, mas a quantidade de pessoas que ficou sem água com aquela tempestade em Nova Iorque foi muito menor do que a quantidade de pessoas que ficou sem energia elétrica em São Paulo. A gente não precisa ir muito longe. Na Argentina isso não acontece, em Santiago não acontece, em Montevideo não acontece. por que São Paulo tem esse sistema tão frágil? E aí a Band News foi lá e fez um levantamento sobre entrevistas recentes da Enel em eventos semelhantes ao da semana passada. E descobrimos que pelo menos uma vez por ano, essa história do evento extremo é utilizada como... Eles sacam esse argumento mais ou menos uma vez por ano. Não, às vezes mais de uma vez por ano, mas no mínimo uma vez por ano esse argumento foi usado pela Enel. O evento extremo. Que maravilha. Então não é um evento extremo. Então é um evento cotidiano. É um evento extremo anual. É. Então, o Natal seria um evento extremo? Acho que não, acontece todo ano. Então a época das chuvas está aí. Aconteceu o que acontece todo ano. Então esse papo do evento extremo não cola. No mínimo a gente pode começar daí. Sim. Qual foi o impacto para você, Eurian? Você ficou sem energia elétrica, sem água, alguma coisa? Fiquei cinco minutos. Você mora em que bairro? Moro no Jardins. Ali é... Uma parte da fiação é enterrada. Não, mas cai bastante energia. Mas é que tem gerador no meu prédio. Ah, a fiação é enterrada, cai. Cai. Ou direto. Direto. Inclusive tem gerador por conta da quantidade de vezes por semana que cai. Não tem... Não acho que tem um lugar seguro em São Paulo. Por mais nobre que seja o bairro, acaba sendo afetado. E as pessoas estão... Eu moro perto de Congonhas, que foi o lugar em São Paulo onde registraram a maior velocidade do vento, 102 km por hora. E de fato, ventou como eu nunca tinha visto. Foi assustador. Foi. Foi rápido. O vento intenso mesmo, 10, 15 minutos talvez. Muita chuva, mas é o que o Megali lembrou. 40 minutos mais ou menos e passou. A chuva não foi tão violenta. A chuva foi muito parecida com uma chuva forte, como tantas outras com as quais a gente está habituado. Mas o vento, de fato, chamou a atenção. Agora, o que eu acho interessante nessa história é o seguinte. São Paulo parece uma cidade feita de açúcar. Porque, é claro, o argumento do evento extremo... Primeiro, surpreende que uma empresa desse porte, uma multinacional italiana, não esteja preparada para eventos extremos. Afinal de contas, nós noticiamos aqui só esse ano uns 5 ou 6 ciclones extratropicais percorrendo o sul do país. Paraná, Santa Catarina, o Rio Grande do Sul também. Primeiro, essa surpresa. E segundo, o fato de que mesmo quando venta 30 km por hora, cai a luz em São Paulo. Mesmo quando chove 2 milímetros ao invés de 200, os semáforos apagam, a iluminação apaga em São Paulo. Então, assim, o serviço é ruim. O serviço é muito ruim. Quando as pessoas precisam falar, um dos piores castigos que alguém pode sofrer na vida é precisar falar com a Enel. Você não fala com a Enel. A Enel não quer falar com você. Embora você seja cliente, sem opção de escolher alternativa, porque não há concorrência nesse mercado. Mas é impossível falar com a Enel. É uma empresa que presta o mau serviço cotidianamente. Não tinha como ser melhor agora. Não tinha como ser melhor no momento de crise se o serviço já é ruim quando as coisas caminham bem em São Paulo. Então, a surpresa é zero. O que surpreende é não existir nenhuma autoridade ou nenhuma esfera de poder que tenha alguma ingerência sobre a Enel. Ou que possa, pelo menos, empurrá-la para obrigá-la a cumprir o contrato assinado lá em 98. Porque bom para eles o negócio deve ser. Não é? Era a S. Eletropaulo. A S. Eletropaulo vende quase 80% das ações para a Enel italiana. E estão tocando barco. O lucro da Enel aumentou violentamente desde que ela sumiu. E é ótimo que aumente. É melhor ter uma empresa te prestando um serviço, a empresa saudável, do que uma empresa em estágio falimentar. Agora, ela precisa medir o que ela põe de volta no cofre e o que ela investe na cidade. E não há investimento. É uma empresa que tem lucro, muito lucro, cada vez mais, mas que demitiu 8 mil funcionários. Desde que assumiu o serviço em São Paulo, que foi em 2018. 8 mil não é pouca coisa. Eram 23 mil e 900, se não me engano. Hoje são 15 mil e alguma coisa. Ou seja, é um corte de 35% da mão de obra de uma empresa. Entre funcionários que eram da própria Enel e foram demitidos eventualmente. Ou aqueles que já eram da antiga Eletropaulo. É muita coisa. A gente não viu um investimento tão grande em tecnologia para compensar essa perda tão grande de funcionários. E a gente sentiu a falta desses funcionários no momento em que a gente precisava da Enel para que as árvores fossem retiradas dos fios e os transformadores fossem consertados. E a gente não conseguia ver nenhuma pessoa na rua. E depois de 48 horas da tempestade, ainda não havia uma previsão de quando a luz vai voltar. Isso não é razoável. Dois dias depois de uma tempestade, que durou 40 minutos... Sabe o que me chamou a atenção? De novo, Urian, a gente começou a colher relatos individuais. Porque são 4 milhões, 3 milhões. Quando você desce para o... Como qualquer história, quando você desce para o caso particular, as coisas ficam ainda piores. Aí você começa a achar aquela pessoa que está conectada a um aparelho. O aparelho é fundamental para manter a pessoa respirando. Eles não têm uma lista com esses usuários que não podem, em hipótese alguma, ficar sem o serviço. Não existe essa informação especificada. Olha, no endereço tal, no número tal, tem alguém que se apagar a luz, se desligar em eletricidade, eles têm que correr lá e ligar imediatamente. Um desleixo, um descaso que é incompatível com a relevância do serviço que eles prestam. Aí vem o governo do estado e fala assim, Ah, mas todas as escolas vão estar com energia no dia da prova do Enem. E de fato, todas as escolas estavam com energia. Só que aquela pessoa, aquele adolescente que se preparou durante o ano inteiro, deixou ali aquele último fim de semana para revisar tudo. Ou que, de repente, teve que passar o fim de semana de uma outra maneira, estudando com o celular, usando de lanterna ou sem tomar banho. E desestabiliza emocionalmente. Então, não é só a questão de abrir ou não. Eu acho que isso que aconteceu mostra a fragilidade de algo que eu sempre defendi também. Tenho humildade de falar isso. Mas que é aquela definição de que na privatização você sempre vai oferecer o melhor serviço pelo menor preço. Não é o melhor serviço e não é nem o menor preço. É, no caso, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Nenhum do telefone. Nenhum do telefone. E aí